Mano, e aí, o que você me fala do worship? Nossa, vai começar. Já começa assim, ó. Já começa, acontece. Assunto chato. Debaixo dessa treta quero contemplar. Vira aqui pra mim. Rapaz, todo workshop que eu vou, que eu vou falar. Mano, worship, velho. Eu falei a mesma história. Worship, mano, que não sei o quê. Cara, acabou dividindo uma galera no meio dos músicos, né, velho? Tipo, ah, uns que falam que, ah, worship, só quatro notas, não sei o quê. Mas, cara, eu sou da visão. Já posso falar? Já posso entrar na polêmica? Vamos começar esse podcast com o polêmica. Eu falei na zoeira, pra quebrar gelo, mas pode ser. Cara, mas, mano... Fritada. É, a galera acha, né, que, poxa, ah, worship é só quatro notas. Mas, mano, tem tímido pra caramba, né, bicho? Tem ali o conceito. Então, a galera, às vezes, deixa de olhar só pras notas, pros acordes. E, né, esquece ali dos timbres, das coisas, das texturas e tal. As camadas ali. Cara, eu sou da visão, mano. Mas eu acho que tem que ter espaço pra todo mundo, né, mano? É que... A adoração, ela não se limita só a um estilo musical, né? Então, né, já fica aí, né, já... A aula. Você não precisa só do pad pra adorar a Deus, né? Se não tiver o pad, você não adora a Deus? Os músicos virtuosos vão me cancelar tudo agora. Porque tem... Dividiu em dois, né? Tem a galera virtuosa, que não ganha dinheiro nenhum, e tem do worship, que faz quatro notas, mas tá aí vivendo na música, né? Tem esse ponto aí também, né? Exatamente. Rapaz. Não, cara, mas eu acho que, né, Deus fez a música e, às vezes, a gente pode limitar em alguma coisa, mas Deus, Ele ama, né? A gente tava ouvindo agora o quê? Ronquenoli, né, bicho? Nossa, muito bom, cara. Antes de entrar aqui... Ronquenoli, bicho. Poxa, cheio de instrumentos, 40 músicos, sei lá, velho. Três baterias. Três baterias. Três baterias. Então, velho, a adoração é infinita, né, bicho? A gente nem imagina como é que vai ser no céu, né? Na verdade, se fala de moda, né, cara? Sonoridade ali. Bom demais, bicho. De tudo que começou... Controlando, né? Chato pra caramba, aquele assim, né? Tô brincando, mas antes de você chegar nesse lugar, você sempre teve nesse lugar de equilíbrio com relação a esse tema? Ou você foi o cara também que falou, pô, mano... Pra depois você falar, ah, cara... Não, cara, eu sempre fui um pouco dos dois ali, porque eu, cara, cristão, na igreja, mano, adorando a Deus. Então, em alguns momentos, você sentia a presença de Deus, mano, através de uma música mais simples, sabe? Às vezes, uma música que só dizia santo, 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 você tá ali adorando a Deus, mano. Então, eu acho que isso não é, tipo, algo que... Não, não se deve fazer, tá errado. Não, eu acho que tem que ter tudo. Eu só acho que é o lance de dar espaço pra todos os estilos, sabe? Então, às vezes, um cara que faz uma frase ali na voz, pô, linda pra caramba... Tem vários cantores, né, mano, que cantam muito bem e, às vezes, falam... Não, não, tá errado, porque se não fizer assim, não é de Deus, não é santo, não... Deus não vai receber. Não, mano. Não pode esmirilar. É. Esmirilar. Esmirilar. Au-in, 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 au-in. Cara, então, a gente tem muita referência boa, né? O irmão do Esmirila, que não gosta de esmirilar, o pastor lá, ele vai cantar cheio do vibrato, né? Mostrando esses dias no Instagram, ele cantando... Minha... Olha o que eu falo. Bom, eu não gosto de esmirilar, mas gosto de tremer a voz, né? É. Gosto de um vibrato, né, bicho? Muito bom, cara. Muito bom, cara. Então, eu sempre fui um pouquinho ali dos dois. E uma das minhas maiores referências musicais... É... Israel Hilton. Conhece? Que ele tá no meio ali, né? Mano de Deus. Eu acho ele fraco. É muito bom. Ele tá no meio dos dois. É muito bom, cara. A vibe, a vibe, às vezes tem uma música que tem um groove legal, uma parada. Mas a adoração também, mano. Bicho, ele é... Eu sou apaixonado. Mestre. Eu acho que a música tem muita coisa, né, cara? Tem caras que são apaixonados em introdução, refrão, outros em ponte, outros em... Eu, particularmente, eu... Tudo isso, né? Mas eu presto muita atenção na transição de uma música pra outra. É, mano. Em como se transiciona. Muito bom isso. Esse assunto aí, o Israel Hilton, ele coloca a faixa aqui, ó, de capitão e sai pro campo. Ele é muito bom. Cara, o CD dele, esse último... Mas por quê? Esse último de Los Angeles, que foi uma live, a Vivo Los Angeles lá, que saiu durante pandemia agora, cara, porque você vai da faixa 1 à faixa 6 sem parar. Sem parar, mano. Sem dar um minuto de... E o jeito que ele começa a terminar a música pra entrar na próxima, tipo assim, mano, não dá pra explicar. Então eu falei, quem que foi... Foi o Cevona que foi no carro comigo pra praia, que a gente foi ouvindo? Não, foi o Cabão. Não. Eu falei, mano, presta atenção nas transições, cara. Eu sou apaixonado de transição. Falei, cara, olha isso aqui. Tipo assim, o jeito que já... Tipo, a música tava a... Ai, cara, eu não vou lembrar agora, que também tô com medo de dar cópia aqui. Cuidado com o robô. Ó o robô. Ele era o maldito Ultron. O robôzinho tá pegando tudo. Cara, mas assim, eu não... Ah, tipo assim, ele tava no... Não dá. Nossa, gente! Pega nanã também, tá? Pega nanã? Pega nanã. Sabe que música é essa, né? Não! É a nanã, pô. Ah, tá. Agora eu entendi. Vim para a nanã. Vim para a nanã. Vim para a nanã. Tipo assim, já começou a fluir na parada. Muito bom, cara. Uma música lenta para uma música rápida, né, bicho? É, muito bom, cara. Pode dar de exemplo aí agora, se você quiser. Pode? Que chato, né, velho? Não, vai pegar o robôzinho lá, sei lá, bicho. Mas, cara, por exemplo, algumas coisas... A tua formação musical foi com essa parada mais musical? Cara, exatamente. Tipo assim, comecei a tocar teclado ali e tal, e músicas de igreja e tudo mais. Aí comecei a ouvir Renaser Praise. É. Renaser Praise já tinha umas versões de Israel, algumas coisas ali. E aí, do nada, assim, eu tava no... Renaser soltou o dedo da galera, né? É, mano. Deixou molinho. Eu comecei no violão e na batera era na Sur Praise. Era só... Bom pra caramba, bom pra caramba. Aí, mano, eu tava num aniversário. Eu lembro até hoje, assim, até o cenário, assim, a sala, assim. Eu tava no... Aí tava na TV, um coral gigante branco e um cara baixinho cantando e dançando. Eu falei, mano, o que é isso, velho? Do Kirk Franklin. É, mano... Paísinho da matéria. Ali eu olhei, aí brilhou meus olhos, assim, eu falei, mano, o que é isso? Quero escutar isso, quero... E aí eu comecei a pesquisar, pesquisar, já bem novo ali, pesquisando. E aí, mano, eu fui encontrando Fred Hammond, Marvin Sapp, aí descobri também Israel. Aí vai indo, James Forrest. Esse Marvin Sapp eu nunca vi, não. Marvin Sapp, bom pra caramba, mano, bom pra caramba. Eles já fizeram um tour juntos, né? Kirk Franklin, Fred Hammond, Marvin Sapp, Israel Hilton. É tipo os Vingadores, assim, né? Os caras se juntaram, fizeram uma tour. Mano, animal, velho, animal.